Boa noite Encerre o dia com uma oração e deixe Deus cuidar de você enquanto dorme Com Deus sua noite será de serenidade e o amanhã de esperança Durma em paz Deus está cuidando de cada detalhe enquanto você descansa Tenha uma boa noite abençoada Deixe que a graça de Deus seja o refúgio nesta noite Trazendo serenidade ao seu espírito Boa noite